É isso mesmo dela, desbocha da cara do Gaston, porque ele merece, ele merece, ele merece, ele merece. É doido? Ele merece. Não é possível que essa criança não tenha nascido ainda. Hum, o que é disso? Mas você tá fabricando uma criança? A filha é minha e não soa pro teu governo pra você lembrar disso. Me perdoa, tá? Ai, eu tô cansada de assistir filme da Disney. Vocês vão imaginar o que eu ganho mais aqui. E as teorias doida dele. Os homens começaram a sofrer. Estão sofrendo agora. Filhos, hoje ainda é sexta-feira. Ai, meu Deus. Vamos. Você tá bem, Kendis? Cadê o Xayama em essas horas? Eu devia ter chegado. Você ligou pra ele? Você ligou pra ele? Sim, por quê? Hum... Eu espero que ele não esteja te traindo com outra. Sei lá. Sei lá. Continua aqui. Assista imaginário. Eu, hein? Tô. 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 Filhos, coloca uma música mais fofa aí. Querida, se você tá imitando criança agora? Além de grávida doidora agora. Quem é filho da mamãe? Sim. Quem é filho da mamãe? Quem é filho da mamãe? Sim. É sim. É sim. É sim. É sim. A criança nasceu, por acaso? Você é bebê da mamãe? Sim. É sim. É sim. É sim. Oi, Ilona. O que foi? Ahn... Você... A criança já nasceu? Você tá falando sozinha? Sim. O bebê já nasceu. Quer ver? Ok. Já tava começando a achar que você endoidou. Que você tenha fumado uma banana tão forte quanto a do imaginado. Ahn... Não, eu não fumei banana nenhuma. E eu não fumo, tá? Eu parei de fumar. Você fumava o que? Banana? Não. Cigarro normal. Na verdade era charuto, mas tudo bem. Mas quando eu queria parar de me intoxicar, eu... Na verdade eu fumo. Banana. Só que... Antes eu fumava charuto normal. Por isso que ficou louca tão cedo. Seja qual for o nome que você der pra ela, boa sorte pra você com uma mãe tão louca quanto essa. É uma menina? Sim, por quê? Por que ela tem filhos de homem? Deve crescer com o tempo. Eu espero que sim. Ela é tão linda, né, Luna? Sim, igual a mãe, mas... É... Por... Qual vai ser o nome dela? Já decidiu? A criança já tá no mundo, minha Cris. E você ainda não pôs o nome na menina? Ai! Não, porque ela tem... Ela precisa de um nome especial. Ai, santo Deus! Ai, misericórdia! É mentira, viu? E o nome é... E o nome é tão especial assim que você conseguiu esperar até a criança vir ao mundo e você não conseguir pôr o nome na criança? Ai, misericórdia! Ai, misericórdia! É mentira, viu? Então, eu já decidi o nome pra ela? Criatura, isso daqui é uma criança. Criatura, isso daqui é uma criança. Cê... Cê tem que decidir o nome certo, porque senão a criança vai ter que sofrer pro resto da vida com esse nome. Dependendo do nome que você escolher pra criança, ela vai ter que suportar esse nome a vida inteira. E não poderá trocar. Ok... Então... Você acha que pôr o nome em filho é igual a pôr o nome em bichinho de chamação? Não, minha querida. Tem que ter cuidado na hora de escolher o nome pra criança. Ok, então. Parabéns pra você, viu, querida? Obrigada, Luna. Eu posso ser a babá dela? Pode! E a Celeste vai ser a madrinha. Ou algo de tipo assim. Oi, gente inspirada! Party time! Ai meu Deus. É só que você... Um... Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Ai meu Deus do céu! Ai, eu pensei que fosse o palmecito que vocês estavam cantando. Tem que ser... A CIDADE NO BRASIL 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 IM, EM, MÁI Eu NEM VOU FALAR MAIS NADA SENÃO VOS SAQUER A CIDADE NO BRASIL VAI DAR MERDA VAI DAR MERDA VAI VAI DAR MERDA VAI Ahhh Shining Shani Que pesadelo terrível Sem que eu era pai Mas... Isso não é sonho É pura realidade What? Yeah Ok, isso agora não importa mais Parabéns, meu amor Ai, me beija porque eu tô com... Tô com complicações Quer ver sua filha Shani? Quero Vem Ai Shani? Me desculpa, é que eu tô emocionado Ok Ah, essa droga de cachinçol fica meio atrapalhando Vai embora também Merda Kelly Conheço seu pai Shaniama Shaniama Prazer Kelly Sou seu pai Shaniama Hum 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 Ela é uma perna? Sim Ela não é uma alicórnio? Não Não Sinto muito Shaniama Não tem problema Pode que nasce com saúde e já tá bom pra mim Boa noite Kelly Boa noite Kelly Hum Que vontade de saber o que ela tá falando Verdade Verdade E Tô muito feliz por você amor Por você também Shaniama Você vai ser pai É Tô muito feliz por você Agora Agora A gente vai cuidar da nossa filha Que eu Que agora é o que importa agora Que é o mais importante Prometo ser um bom pai pra você Kelly Ahhhh 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 Então Shaniama, o que você... Por que você viajou? Então Eu viajei por causa que Tinha um amigo que tava precisando de ajuda Da minha ajuda E por que você não me levou junto? Porque O lugar lá Era Muito perigoso e eu tinha muito medo de te perder De... Ahhhh Ahhhhh Cê podia muito bem me avisar É Mas aí queria que eu não contasse pra você e... E eu fiquei com medo de te perder de certa forma Porque o lugar lá tava em guerra e eu tive muito medo de de perder você de certa forma Então eu peço muitas desculpas por não ter te avisado A minha intenção não era essa, mas eu tive que fazer isso Sinto muito, 15 Mas eu prometo com que algo desse tipo não aconteça novamente Eu sinto muito por isso, por não ter te avisado A minha intenção não era essa Mas eu tive que realmente ir nessa viagem Essa viagem foi bem longa, 9 meses Me desculpa Mas isso agora não importa A guerra lá acabou, tá tudo bem Eu não aguentava ficar longe de você durante todo esse tempo Fiquei quase um ano lá Mas isso agora não importa Coisa do passado agora e agora tem mais o que fazer Como por exemplo, cuidar da nossa filha Verdade Eu não tava mais aguentando ficar longe de você Já tava começando a ficar até angustiada Eu também Eu pensei que todos são por dia que eu acordasse Eu já tava sonhando aqui e já tinha te perdido Vim correndo pra cá Mas isso agora não importa Eu estou com você Temos uma filha agora E não há nada que possa E não há nada que possa acontecer entre nós Mas pra impedir que a gente cuidar de nossa filha Agora eu estou com você Agora eu estou aqui e isso não importa mais Agora eu estou com você Agora eu vou cuidar de você Se disse papai ou se disse papai ou se disse papai que quer comer Eu acho que é papai Ai, tô tão emocionada Ai, tô emocionada Mas ela não é um rincinho nascido Minha filha parece mais um robô do que um bebê Ela... Ela transmitiu alguma palavra que não seja papai Ou alguma outra palavra? Não Nossa Luna, você já viu minha filha? Sim E por acaso eu poderia ser babá dela? Da bebê? Sim Sim, se você quiser Eu quero ser babá da sua filha Então eu aceito você como a babá da Kelly Será uma honra ser babá da sua filha E será uma honra pra mim ter a prima da minha esposa como babá da Kelly Da minha filha Será uma honra? Será uma honra Hum Ok, eu estou indo então Um abraço Um abraço Um abraço Há quanto tempo sem armor? Boa tarde Boa tarde, Shane Armor Como é que você está? Bem, você também Estou bem Então Quer ver a Kelly? Esse foi o nome que a Candice deu pra ela? Sim Então, Shane Armor Como é que você reagiu ao A surpresa Você sabia que a sua esposa Estava grávida? Não E como é que você reagiu? Eu desmaiei Uau, você desmaiou? E como é que a Candice falou que você Que ela estava grávida pra você Feliz dia dos pais adiantado Eu nem tenho filho Surpresa Nossa Poderia ter sido um pouquinho mais animado, não é? E foi na hora Só que É muito estranho O que eu ia me desmaiou Quando soube que eu tinha Que ele ia se tornar pai E quando é que vai ser o batizado da bebê? A gente ainda não sabe A gente ainda não sabe Mas A gente já está começando a se decidir aqui Verdade Verdade Eu e a Celeste Desejamos De tudo de melhor Pra você E a filha de vocês Agora Você 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 tem toda a razão Luna Eu e a Candice Agradecemos muito Pelo carinho de vocês Não preciso agradecer nada E Boa sorte Pai Coruja Obrigada Celeste De nada Como a Luna disse Tudo de bom e de melhor Pra vocês dois Pra vocês três No caso Que essa Família Seja Muito Iluminada Muito obrigada Pra vocês também Muito obrigada Quem desce Sem água De nada E a bebê Já falou A primeira palavra Como assim Ela é apenas Um recém-nascido É E o que foi Papai Na verdade Ela falou Em outra língua Que é papá Eu até me confundi Com Papá Que é o moço Nossa Eu Tô surpresa Tô chocada Tô até sem palavras Pra escrever isso É É surpreendente Um recém-nascido Fazer esse tipo De coisa É Com certeza Então Então Até depois Charmer Kinnis Até depois Pessoal Sarache Você não quer ver O bebê não Sarache Vai Sarache Hum Ok Olá Futura princesa Do império de cristal Tô 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 Parece que o clima Não quis colaborar Com o nascimento Da bebê Mas é estranho Agora há pouco O sol Não tava nublado Tava lindo O sol Tava O dia tava lindo O senhor não quer colaborar Com o batizado Da bebê Tá ventando Tá frio E tá complicado Que horrível Espero que dê tudo certo Na vida de vocês dois A partir de De hoje em diante Agradecida Princesa Sarache Exatamente Que tempo horrível Que tempo horrível Verdade Tchau 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 Tchau